Isso é coisa pra se pensar Eu e você e o luar A rede, a varanda e o mar Sem ter do que se preocupar Vem, tu me leve bem pra longe Onde a gente possa encontrar a paz A paz Pra bem longe com você, com uma vista pro mar Tentendo me encontrar, eu e você num só lugar Boas ondas vão chegar pra gente se afogar No mar de boas vibrações, esse é nosso lugar Imagina eu e você curtindo ali a praia Pé na areia pondo sol, sem dar muita paia Boto chapéu de paz, chinelo e bermuda Você de biquíni, meu Deus, mas que loucura Isso é coisa pra se pensar Eu e você e o luar A rede, a varanda e o mar Sem ter do que se preocupar Vem, tu me leve bem pra longe Onde a gente possa encontrar a paz Se eu te disser que hoje eu tenho certeza Você tão bela, completa, paisagem da natureza Me fazendo me sentir a realeza E eu te tratando sempre como uma princesa Se pá é coisa de outra vida Nossa ligação é química Além da beleza física Nossa mente combina A gente pensa tão igual E quando o foco se completa Vem sempre na hora certa De razão cê tá coberta Isso é coisa pra se pensar Eu e você e o luar A rede, a varanda e o mar Sem ter do que se preocupar Vem, tu me leve bem pra longe Onde a gente possa encontrar a paz A paz A paz A paz A área e praia Embri você na água No movimento ao longo das ondas Se destraia No fluxo perfeito Cê gosta do meu jeito Ou vou até a cena da sereia na praia Isso é coisa pra se pensar Eu e você e o luar A rede, a varanda e o mar Sem ter do que se preocupar Vem, tu me leve bem pra longe Onde a gente possa encontrar a paz 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 Legenda Adriana Zanotto